Eu volto com dicas do Procon para você que está querendo contratar um personal trainer. Primeiro passo, tem que ser feito um contrato. Nesse contrato, constar os dados de ambas as partes. Depois constar preço, reajuste, forma de pagamento, reposição de aula, horários de aula também, data de início e término desse contrato e se for o caso, como rescindir esse contrato. Eu volto daqui a pouquinho.